Oi, criança, tudo bem? Na nossa aula de história, vamos fazer uma revisão do livro didático módulo 2 e no final terá uma atividade para você estar fazendo, registrando a foto e enviando para o administrador do grupo ou para o e-mail da turma que aparece no final dessa videoaula, lembrando também que valerá nota. Bom, no livro didático, no capítulo 3, nós abordamos os assuntos sobre os meios de transportes, que atualmente existe diversas maneiras de nos deslocarmos, né? De um lugar para o outro. E para fazer isso, então, nós utilizamos esses certos meios de transportes. Além de pessoas, os meios de transportes, eles podem ser utilizados para transportar também as mercadorias. Então, nós podemos destacar que os meios de transportes são terrestres, aquáticos e aéreos. Os meios de transportes terrestres, eles são aqueles que se deslocam na terra, no asfalto ou sobre os trilhos. Já os meios de transportes aquáticos, você sabe o que é? Será que é isso? Os meios de transportes aquáticos são aqueles que se deslocam na água, seja pelo mar, pelos rios, pelos lagos. E os meios de transportes aéreos, o que são? Você lembra? Os meios de transportes aéreos são os aviões, os helicópteros, os jatinhos. E eles permitem o deslocamento dessas pessoas e mercadorias também pelo ar. Lembra que nós estudamos sobre o ar? Neste conteúdo também do capítulo 3, nós falamos sobre os veículos, que eles podem deslocar várias pessoas ao mesmo tempo e que são chamadas de transportes coletivos. Você já utilizou um transporte coletivo? Qual você acha que são os benefícios de utilizar esse transporte coletivo? Bom, para parar e refletir diante de alguns atos que as pessoas têm, né? Neste conteúdo também do capítulo 3, conseguimos estudar sobre os meios de transportes no passado, que ao longo dos anos os meios de transportes passaram por muitas transformações e que isso contribuiu para facilitar o deslocamento das pessoas. Lembra que lá na página 240 do livro didático, onde fizemos o estudo sobre as charretes, os bondes, os antigos bondes movidos à eletricidade no Brasil. Nós falamos também sobre a bicicleta, um dos primeiros tipos de automóveis que chegou no Brasil na década de 1890. E essas imagens você pode encontrar tudo na página 240, tá? Nós também abordamos sobre a primeira ferrovia brasileira que foi inaugurada ligando a cidade do Rio de Janeiro até o Petrópolis no ano de 1854. Esqueceu ou não, né? Se tiver esquecido, pega o seu livro didático e vamos dar uma estudada, tá? E para finalizar então, diante aos estudos realizados neste capítulo, nós abordamos também sobre a contribuição para um trânsito melhor, que para convivermos bem ao trânsito, nós devemos seguir as regras e respeitar todas as pessoas. Falamos também sobre a acessibilidade das pessoas e do indivíduo com o seu total direito, que é a acessibilidade no direito de todos os cidadãos. Recordaram então o capítulo 3? Passando então para o capítulo 4, neste capítulo nós estudamos sobre os meios de comunicação que são utilizados atualmente e os que já foram utilizados no passado. Então, tem diversos tipos de comunicação e que estão presentes no nosso dia a dia e eles podem ser utilizados para comunicarmos diariamente com pessoas e também para obter diferentes tipos de informações. Lá na página 252 aborda o início desse capítulo, tá? Bom, nós falamos também sobre os meios de comunicação que passaram-se pelas cartas, pelas rádios, pelos jornais, revistas, telégrafo, telefone, o antigo telefone que tem uma imagem lá na página 256, que vocês puderam analisar esse aparelho telefone há cerca de 1800, né? Não tem aqui no slide, mas nós estamos recordando aquilo que você já viu. Nós também falamos sobre a televisão, a antiga televisão em que a rádio voltando ao assunto dela, era a grande jornada das famílias, que eles traziam para dentro de casa as últimas notícias. Então, antigamente não era o celular, não era o smartphone, tablet que fazia parte das famílias, e sim a rádio. E nos dias atuais essas tecnologias mudaram, né? Cada um tem o celular bom, cada um acessa a internet e que a internet é uma grande rede em que interliga as pessoas de diferentes regiões do mundo. Interligando também nós, nós que estamos aqui, entre eu e você, por meio de computadores, celulares e outros aparelhos conectados à internet. Por isso que é importante acessar várias informações para você saber se o site que você está acessando é confiável. A internet, ela é muito útil para realizarmos atividades no nosso dia a dia, mas lembra também dos nossos estudos? É necessário tomar alguns cuidados para fazermos o bom uso dela. E não é seguro conversar com pessoas que você não conhece e nem divulgar informações sobre a sua vida, nem a vida da sua família, certo? Você costuma então acessar a internet com cautela? Com bastante cuidado? Espero que sim! E por fim, nós falamos também sobre as pessoas com deficiência, que elas podem utilizar os meios de comunicação contando com os recursos de acessibilidade, que entra o brine, que entra as línguas de sinais e que nós devemos ajudar uns aos outros. Compreendeu? Então, agora vá lá no grupo do WhatsApp, acesse a lista de atividades que você precisa copiar no seu caderno, responder. Assim que tiver respondido, fotografe para que a foto fique legível, para que dê para a professora ler, tá? E envie para o administrador do grupo ou para o e-mail da sua turma que vai aparecer logo aqui no final, certo? Então, desejo a você uma ótima atividade, bons estudos, um beijo e até a nossa próxima aula!